Olá, pessoal! Acompanhe comigo agora as últimas matérias do Portal de Notícias do Acre. Colégio Militar Tiradentes fica acima da média nacional no IDEB. Governo realiza a quinta capacitação de brigadistas comunitários voluntários para combater queimadas. Governo homenageia a história das parteiras do Juruá. UPA da Sobral realiza atividade que garante melhor atendimento ao paciente. Lá de São Cameli visita a Secretaria de Comunicação e reforça a importância de projetos de governo. Saúde faz alinhamento com municípios para retorno das atividades do Planifica SUS. Dia Mundial da Segurança do Paciente é celebrado nas unidades de saúde do Estado. Departamento da Juventude e Lideranças Jovens realizam a segunda reunião para reativar conselhos. Desde 2019, IMAC emitiu cerca de 4 mil licenças ambientais, gerando linha de crédito para produtores. Saiba mais sobre essas e outras notícias no nosso portal e nas redes sociais. Até mais!